Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani, temos aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta para subir na tabela. Estou esperando um grande jogo aqui Caio. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. Na tela para você, escalado time da casa. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Jogando fora de casa, time pronto escalado. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. E a bola rola, começa o jogo para você, ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Sobe a bandeira. Impedimento bem marcado. Bom, desarme na defesa, sem falta. Conduz a bola para o ataque. Dominou o cruzamento, tem espaço. Chega na bola e pega o goleiro. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Não conseguem ficar com a bola dominada. Deixaram a lateral livre. Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo. Passe errado. É arremesso. Arremesso. Continua avançando. Dominou o cruzamento, dá para fazer. Finalização nas mãos do goleiro. E quero ver. Atenção, pode ver o contra-ataque. O contra-ataque avança. Intercepta na área o passe. Antecipou muito bem, fez o corte. A bola cruza a linha lateral, é só arremesso. Subiu a bandeira. Não consegui ver no primeiro momento. Impedimento apertadinho. Passos de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Interceptado, aparece a defesa por ali. Dividida na bola. Olha só, bola pelo alto. Vem a bomba para fora. Foi na força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Vai! Vem a bomba para fora. Vai! Ventura! Vem a bomba para fora. Vem a bomba para fora. Vem a bomba! Tchau, Caio. ... Valeu o esforço, evitou uma saída. A bola sobra limpa para o goleiro. Entrada limpa, toma a bola na boa. Bola enfiada para correr. Afasta para longe. Subiu uma placa, teremos mais um minutinho de acréscimo. Falta bem marcada, jogada dura, pode vir o cartão. Vai bem, faz a defesa. Escanteio tudo igual, olha a chance do gol aí. Cobra, atenção na área. Afasta, arrepia o escanteio. Está aí, apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo daqui a pouquinho, tem mais bola rolando. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Interceptado, foi bem. Mata o ataque. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Conduz a bola para o ataque. Tentou, pegou mal. Sai para a reposição do goleiro em tiro de meta. Está aí, em números, para reforçar a atuação decepcionante do time até aqui. Eles não estão conseguindo confirmar o favoritismo. Estão criando muito pouco e vão empatando o jogo. Tem que acelerar mais o jogo, tem que buscar mais o gol. Intercepta a bola no ataque. Ele vai descendo com opção. Bate de voleio. Olha isso! Deu de presente para o goleiro. Incrível, Caio. Estava muito perto. Podia escolher aonde bater, mas acabou dando de bandeja para o goleirão. Ótima enfiada de bola. Corta o goleiro no último instante. Corajoso no lance, ele evita o perigo. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Não deu, ele corta o cruzamento. A queima roupa, defendeu o goleiro, Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Cobrou curtinho o escanteio. O cruzamento para na defesa. Faltou o capricho. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Tenta roubar a bola no ataque. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Antecipou muito bem. Fez o corte. Vem bola, enfiada. Quero ver. Vem bola. Instantes finais. Eles descem para o ataque para tentar a vitória. Pode fazer para desempatar. Para fora. Era a bola do jogo. Era a bola da vitória, Caio. Uma bola dessa. Essa altura do jogo. Com o placar empatado, não pode perder. Quarenta do segundo tempo. Preciso. Intercepta o passe. Vai ganhando o campo. Prende. Espera a brecha. Não passa da defesa. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Para tentar a vitória no finalzinho. Descendo para o ataque. Apita o árbitro. Final do segundo tempo. Tudo igual no placar. Para tentar a vitória no finalzinho. 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 Obrigado.